Duas corridas, vai É Será que parou de tramar? Caralho, que bonito Olá, Alan Essa é a playlist do festival É um guia anual de novos eventos E prêmios exclusivos do Horizon México Então não se esqueça de voltar Não 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 Alã Ela me chama de Alã E isso aqui, Ranchito Capitando Cate Calma que eu tô mesmo Ele tava falando certo e agora fala errado do nada O que que eu falei errado, mano? Nem falei nada errado Ele só lê a última O que que eu li? Puxa, eu não li, eu não li nada Eu não li nada Mouse na tela Cara Pegar o mouse da tela Exatamente Exatamente o que? É o Kudin Ai, ai, ó Olha o celular Ele mexe e dirige O que acontece? Porra, mano Tô entendendo nada Que vocês tão falando Nossa Sabe o problema? É que eu não sei nem se eu vou jogar o Elden Ring hoje, mano Eu quero jogar Final Fantasy Tenho que ocupar meu Paladin, né? Né? É a mulher do jogo? Quem que é a mulher do jogo, mano? Fingido demais Gente, eu não sei se tão falando De verdade Eu não sei se tão falando Joga Final Fantasy em live hoje? Cara Posso jogar pra tentar o Papo 70 Né? Já são o que? Sete horas O que que a gente vai meter? Só sobra o Rocket League já já, né? Bom, amanhã é que a gente já Hum Eu não recebi ainda Preciso pegar Vou ficar jogando PC Ai! Né? Só meter mais umas duas corridas aqui, né? Kátia tava lendo o chat Será que não recebeu? Calma, eu recebi! O que que eu recebi, Dino? Ah! Eu recebi sim! Recebi o Code sim Só que só amanhã eu posso jogar Em live, né? No caso Kátia, eu recebi Muita coisa que eu tô recebendo hoje Né? Que incrível Hum Hum Ó Ó Ó Ó Ó Toma que o Reminho quer entrar Reminho Aqui Eu tô sentindo que você vai fazer merda Tô sentindo, Reminho Que você vai fazer arte aqui Você é louco Você é meio louco Né? Né, Reminho? Você não é? Você é muito louco Então, segura a loucura aí Tá? Fuminha? Mano É aqui, Reminho Tá, mano Eu vi a BMW do Rocket Eu vi Eu tô com ela Mas eu não ativei ainda Mas eles me mandaram Mas não sei se eu vou jogar Rocket hoje É muito carro, né? Já teve muito carro na live de hoje Talvez eu meto um Final Fantasy mesmo Pra gente dar um relax Né? Daí amanhã a gente mete um CODzinho o dia inteiro A campanha Quero terminar Quero ver se é bom Né? Daí Depois a gente joga o multiplayer Provavelmente segunda, né? Que amanhã é sexta Daí eu não sei, chat Daí vai lançar Ah, daí vai lançar os GTA, né? Semana que vem Semana que vem Meu carro não freia, mano Remy Ah, eu vou corfar Remy Tô de olho, hein? Ai, chato Vou olhar o Remy O que foi, louco? Cad, calma Vocês já tentaram fazer uma corrida com um gato No porta-luva? Pois é, é difícil, mano Vou falar pra vocês, viu? Nossa M.I. Nossa Será que não vai dar não, mano? Ai, meu jogo parou de travar, né? Parou de... Só porque eu falei Ganhou ativo e a gente travou Remy 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 Remy, eu quero te mostrar Mas não dá pra ver você na cama Ele subiu na minha cadeira Tá cheirando Remy Remy Olha aqui Ele tá na minha cadeira Que tá aqui, chat Ó, mas vocês não conseguem ver Deitou, Rembili Calma aí, chat Vamos de novo Vamos de novo Vem, loucão Ah, ele tá aqui, gente Calma aí, vambora Vambora, vambora Agora vai Vai de bet Ah, ele tá me atrapalhando Nossa Eu fui mais reto que a caceta Remy, é impressionante Na tecnologia Já viu isso? Tipo um carro No nosso quarto, mano Muito louco, né? É Século 21, né? Que a gente vive Não freia Você freou, mano Chat Ele tá botando a patinha Gente É impressionante A tecnologia Eu sei Ai, ai, ai O muro Puta que pariu, mano Passaram essa Relaxa, relaxa Estamos no game 100% Mano, uma coisa que eu acho Que eu tenho que fazer Eu tenho que virar mais o volante Se esse volante vira pouco Eu acabo não virando Mas dá pra virar mais, mano Quase nem vira o volante Nesse jogo Opa Oh, 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 oh Dá licença, meu anjo Que eu tenho que passar Obrigado, viu? Dá licença, né? Entendi tudo Calma, o que eu falei? Eu não lembro Não vira, não vira Não vira Remy Nena, você tá muito perto da espuma É proibido Nossa senhora The Disney Eu quase parei o carro Por completo aqui, né? Cara, mas não foi ruim jogar Não no volante Foi melhor do que eu achei Que fosse ser Acho que agora eu arrumei E o setup Falta só Travar A rodinha da Da cadeira Né? Da outra, né? Não dessa Porque essa daqui ainda Se eu travar a rodinha Acho que não vai pra trás não, mano Daí o bagulho fica pica Daí acho que fica pica, chate Caralho, chate Tamo jogando demais, mano Como não? Você chegou a quebrar No meio da live? O que que eu quebrei No meio da live? Calma aí, chate Ele invadiu meu depósito Ele vai fazer raiva Caralho, chate Caralho, chate Caralho, chate Brimbi Brimbi É Ó Ele invade o meu depósito Cate, saideira, vai Vamos ou não? Incriminou Saideira, hein, chate Qual que é a saideira nossa, mano? Vamos ver um bom, o que é isso aqui? Pista de arrancada? Emi, nananana Chate, ele tá invadindo meu negócio Olha que feio Emi, isso é feio Coisa feia É Feio Ele tá tentando invadir meu armário, mano É... Novo? O que é isso aqui? Corrida de velocidade e descansar Hum... Cara, eu vou ganhar uma E63, mano Nossa, mas acho que é várias corridas, né? Tem seis dias O que é isso aqui? Derrote uma série com sete cartas de desafio Nem sei o que é isso Ah, o Colossus Ah, o Colossus A gente vai ter que ir no Colossus Deixa eu tirar o remi do quatro, chate Do quatro, não Do quarto Pronto, pronto Do quarto, não do quarto É... O que eu ia fazer mesmo? Ai Carro que eu tô BT2 Errei o caminho Falei errado, gente Do quarto, mano Ia jogar mais três, né? Será que é a saideira? Saideira, saideira Vamos fazer esse Colossus Aí ver o que é Daí Vou jogar outra coisa Já vai dar oito horas, né, mano? Troca de câmera Gente, vocês têm que respeitar meu gosto Eu gosto dessa câmera Eu não gosto dessa câmera de fora É muito ruim É horrível É bonito Né? Isso daí eu não vou negar Mas é muito ruim Vai da frente, tio Pelo amor de Deus Pode tirar racha pros outros na rua Tá escrito fácil Calmou, calmou, calmou Tivemos um pequeno imprevisto aqui Calmou, calmou, calmou Tivemos outro pequeno imprevisto aqui Calma, chate, calma Olha que bonito Ai, Fênix Ai, caralho, cara Mas os caras não saem da minha frente Pô, essa música eu gostei, hein, mano Quando for seguro Dê meia volta Não Retorne pra onde? Ah, é porque eu tava na contramão, né? Acho que era Pra mim, essa música que era triste Essa música é boa, cara Mas não Loud Davi Vazou, nova contratação da Loud Faz o L, família Faz o L aí, mano Quem gosta do Davi, mano Ainda bem que a Arbor me segurou ali Calma, gente Meu carro atolou Só um minuto, só um minuto Só um minuto Ai, agora vai, agora vai Murilo, o Bré por sete meses Alan é inimigo do volante Cara, é difícil, mano É bem difícil Duro pra você, mano É, tá foda Tá, tá Tu é muito ruim Beleza, Annie Beleza É, é, é Sou mesmo Né, sou Queria ver você aqui no meu lugar Tá, queria ver Né, queria ver vocês tão me xingando O próprio Mikael Schumacher Que vocês são Rubens Barriquello Ayrton Senna Alan Prost Lewis Hamilton Ah, para, mano Pelo amor de Deus, mano Pra criticar Todos estão aí, né, mano Mas pra fazer melhor Deve ter uns quatro aí, pelo menos Né, mas não muito mais que isso, não Né, vai estourar o motor do carro Não vai É um jogo, cara Não estoura, mano Já lotinha brava pelo Z6 Me dá o game que eu faço Olha lá, olha lá Cara, nem tem o jogo, mano E vem me desmerecer Falar que eu sou ruim Porra, cara Você viu Nossa, mano Olha o Galaquinho Cara, não chega nunca nesse colosso, mano Que isso Acho que eu bati, chat Não, não bati, não Bati, não Ih, acho que eu bati agora, hein Caralho, ganhei drift Olha os pontos Olha os pontos Caralho, X4.2 Eu vou ganhar 28 mil pontos, mano 37 mil pontos Eu vou ganhar Puta que pariu Eu esqueci de trocar de mágica Eu vou ler o chat Dá pra matar Animais Cadê o bicho? Queria testar, né, chat Pelo amor de Deus Nada Luiz Amel aqui Né, Luiz? Não assiste essa live, não Só queria ver se era possível, né Né Tô assistindo Ah, tá Mano, eu vou ler o chat Olha o que acontece Uma leitura que eu dou, mano Ah, bom, o meu tremorço, mano Agora não foi leitura, não Bati mesmo Vamos devagar, né, chat Vamos tranquilo Né, vamos tranquilo Vamos tranquilo Posso dar de cruzeiro Né Né Relax, mano É, mas daí Você viu O cara faz ultrapassagem Em local proibido E eu que sou criticado Depois, mano Tá ligado? É foda, mano É foda A Ebb Acho que meu jogo parou de travar mesmo, né Ah, esqueci aqui Depois que eu reiniciei Vamos lá O Colosso O que que é isso? Que carro que eu vou nesse Colosso? Chat Cara, eu vou com o M4 dessa vez Vamos ver, mano Note Black, Breápolis 6 Boa noite, Barbeiro Ops, Alan Luke Gaúcho, Breápolis 20 meses Muito obrigado, mano Testemunha do Neymar Breápolis 3 também Testemunha do Neymar, mano Luz Gabriel Pelos subs Já bem-vindo Igor, Breápolis 7 Dizem que a maior corrida de estrada do Horizon É chamada de Colossus Mas nós dois sabemos Que ela é a sua chance de se provar Tudo pronto? Caramba O meu jogo já não tá mais difícil? Você está ganhando com facilidade Agora é hora de aumentar o desafio Deseja aumentar a dificuldade de média Calma, tava na média Não, tá louco? Deixa eu ver a dificuldade que tá Ah Ah, dificuldade do Drive Atar Calma, dá pra dar dano real? Eita Cate, se eu botar simulação na direção E nos danos do pneu Será que dá merda? Só pra testar, é claro, né? Vamos ver Calma, calma O que muda a direção? Nossa, chat Eu vou quebrar meu carro, mano Não freia na minha frente, seu logo Olha Olha Dick Vigarista Calmou, calmou, calmou Segura Vamos embora Vamos embora Uhum, uhum Caramba, os caras estão muito longe Meu Deus, como você é barbeiro Eu sou Você quer que eu faça sua barba, mano? Hã? Né? Você não deve ter barba Porque você tem 11 anos de idade E fica enchendo meu saco na internet, cara Pelo amor de Deus, cara Voltei, gente Tá falando com o meu pai aqui, mano Desculpa Hum Aerofólio chama Meu aerofólio chama muita atenção O que? Cara, depois que eu botei simulação Melhorou, hein? Nossa, passei reto Chate, depois que eu botei simulação Nossa, botei segundona Nossa, me fudi Caramba, esse carro não anda Parece que tá 2 por hora Que isso Chate, eu acho que quebrou o meu carro Todo mundo me passou Meu anjo Tira essa merda Tá, tivemos um pequeno imprevisto Chate, eu acho que não vai dar, não Calma, 12% Como assim 12%, mano? Chate, vocês não tão vendo o progresso, né? Agora que eu me toquei Minha câmera tá em cima É o que? Le Mans? Que porra é essa, cara? Por que tá 15% Mano, é a Corrida Infinita Colosso, é isso? É mesmo? Eu não sabia Me arrependi Bom, pelo menos eu tenho mais chance De ganhar, né? Se parar pra pensar Porque quanto mais tempo de corrida Mais chance de eu ganhar Né? Porque até eu conhecer a pista Mas esse carro é muito lento, cara Que que é isso? Não é possível Limita 220 Quase isso daqui Não sobe Olha, não passa 220 Na subida Onde já se viu? PM4 é essa, mano Caralho Chate, depois que eu botei o volante No simulação O jogo melhorou, hein? Falar pra você Nossa, todo mundo passa nesse jogo É incrível, mano 20% Chate, vamos mear essa corrida Na moral, a gente vai ficar umas 4 horas aqui Pelo amor de Deus Eu percebi que quanto mais tempo passa Mais longe eu vou ficando do primeiro Porque esse carro Porque esse carro é muito ruim Olha Ainda tomo de que vigarista Cara, que lugar bonito esse, né? Estava na câmera errada, acabei de perceber A câmera aqui nos dá um campo de visão mais exacerbado Nice Nice Acelera Cate, é agora, hein 27%, gente Eu acho que eu não vou terminar essa corrida Se eu bater, eu vou fechar Tá maluco 28%, mano, não acaba Tá, tá, 30% A moral, cara, essa corrida é infinita, mano É o mapa inteiro, não é possível Cara, tamo em prima, tamo em prima Tamo em prima, é só manter agora Só manter, vamos Opa Ah, acho que aqui vai dar ruim Né, eu tô acostumando com o volante, tá ficando melhor Tô ficando melhor agora, não tô bom Mas já tô acostumando pelo menos Não tô, chat, melhor Eu não sei se vão falar que não Porque vocês não conseguem elogiar as outras pessoas Ainda mais agora que eu saí da rua Né, mas Pô, tô melhorando, mano Né, foi só questão de prática Né, igual tudo na vida A prática leva à perfeição Não é Nossa, que era uma curva, eu não vi Fudeu, chat Aparentemente, não é igual tudo na vida aqui Vem aí, querelho Pilemoor Eu tava em primeiro, cara Relaxa, chat Temos em 40%, tamo nem na metade ainda Ah, esqueci Mano, ó esse dique Tá batido no meu microfone, caralho Vambora, chat A gente busca, a gente busca A pista tá repetindo? Ou é só... Não vira esse cu Acho que tudo deu errado depois que eu falei que eu tava melhorando Cês viram? A gente não pode se gabar, mano Vira, caralho Ai, ai Chat, já era, já era Eu não busco mais Eu não busco mais Eu não busco mais Acabou, 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 acabou Eu tava indo bem Eu tava indo bem Não, dá, dá, dá Não, dá, 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 dá Dá, dá, dá Ah, você pode frear, cara? Ou é difícil, cara? Tati, acho que eu não chego mais não, hein Eu errei, né? Corrida limpa? É difícil ter uma corrida suja que eu não vejo ninguém, né? Caralho Porra Ah Calma Chat Só pra vocês terem uma ideia Eu ainda estava em 50% da corrida, velho Pela madrugada, mano Nossa, não Sai, 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 sai Pelo amor de Deus, velho Nossa senhora, mano Corrida infinita, cara Ai, cadê o meu ombro? Gente E aí, GG, mano? Foi da hora, mano Mas, nossa, dá muito trabalho jogar no volante Ah, eu melhorei Eu melhorei Eu senti um progresso Eu fiquei feliz Eu fiquei feliz Corrida de velocidade Riviera Desinstalar o jogo agora Cara, é bem provável que é isso que vai acontecer mesmo Mas não é porque o jogo é ruim É porque eu não tenho muita paciência de jogar jogo de corrida Tem mesmo Vai desinstalar também Cara, bem provável, mano Bem provável Mano, eu não tenho paciência de jogar jogo de corrida, mano Nossa Quem sabe se eu tivesse um simulador foda Não simulador, né Um cockpit, no caso Fosse melhor Mas aqui dá muito trabalho, mano Uma preguiça, mano Tem que ficar botando o volante Eu sou muito ruim no volante Muito incompetente Mas eu melhorei Eu acho que se eu acostumasse Eu ficaria ruim Né Porque bom eu não sou Né Né Rocket League não é de carro Por que tem Rocket League, mano O que foi, Galas, que você falou, mano Forza é feito pra jogar no controle Foi o que o Dino me falou também Que Forza O volante não é muito bom Mas eu não tenho outra Eu acho que o único jogo que eu joguei no volante Foi Forza E E o Eurotrunk Eu nunca joguei outra coisa no volante Não tenho muita Ixi Maria Não tenho muita experiência no volante Corrida é aceto Cara, acho que eu comprei o aceto Corsa Mas eu não joguei direito Acho que eu tenho o aceto Corsa Mas não joguei Né Eu ia fazer mais uma Mais uma corrida Não dá sinal pra mim, seu porra Inimigo do Detran O Alan Cara, nove quilômetros É muito longe nove quilômetros Que isso Não é não Indica onde você comprou sua CNH Cara, me respeita Comprei CNH Aí ó Me fecharam Me fecharam Eu nem tava rápido Tá ligado? É foda andar na estrada Tati GG, né Nossa, tá doendo meu ombro Não sei se foi de pegar o volante Ou de pegar o volante GG Foi da hora, mano Eu senti um progresso ali na minha gameplay Depois de jogar por umas três horas Duas, né É